Pra fazer o bordado desse chinelinho, tá? Esse é um chinelinho 31, 32, solado, um chinelinho infantil, que eu vou fazer com essa miçanga espelhada rosa, pink, né? Ela é um rosa bem forte, tá, gente? Aqui eu usei a verde, todas 9 barra 0, miçanga preciosa, 9 barra 0 que eu tenho pra venda, tá? A verde, a azul, a branquinha, a amarela e a vermelhinha pra fazer esse miolinho aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço esse bordado, tá bom? Um chinelinho infantil 31, 32. Vamos lá? Deixa eu colocar ele assim. Não. Ó, eu vou pegar um nylon, eu tô usando 25 dobrado, pega ele, dobra ao meio, passa na agulha, tá? Na pontinha, você vai dar uns 4 nozinhos, nesses nozinhos aqui, a gente vai passar essa colinha, a legítima, nesse nozinho, só por uma segurança. Aqui nesse fundinho aqui, você vai passar a agulha bem aqui no pezinho dele e vai puxar. Ó, puxei e ficou lá dentro. Deixa que essa cola aqui seca transparente, tá? Eu sempre nos meus bordados de miçanguinha, gente, eu gosto de... Colocar, usar essa colinha, tá? Por segurança, ó. Comecei. Nós vamos começar aqui, ó. Aqui mesmo, tá? Ó. Vocês vão passar 5 miçanguinhas. A linha fica presa aqui. Lá na frente, isso agora. Vamos ver se vai ficar bem... Oi, pessoal. Ai, meu Deus. Pera aí, só um minuto, que meu... Minha câmera teve um probleminha aqui, gente. Um minuto. Pronto. Ó. Colocou as 5 miçanguinhas. 3 vieram pra cá. Ó. Acidente... Um leve acidente em trabalho... Como que é? Acidente de trabalho. Ó. Pera aí. Pronto. A 5 tá aqui, não tá? A maior dificuldade de vocês é como fazer pra ficar o... O solado bem certinho. Ó. Vou colocar aqui, mais ou menos, ó. A agulha, tá? Eu não marco, não tem necessidade. Não sei. Se vocês achar que tem necessidade, aí vocês vão... Tá? Ó. Vem aqui. Sobe assim, vai na... Ó. Esse tanto assim. Tá vendo? Você subiu. A linha tá aqui, ó. Pra frente, não tá? Você vai passar ela atrás da agulha. E vai subir... Sua agulha. Ó. Ó lá, ó. Ó. Viu? Puxa assim, ajeita, ó. Pra ela ficar... Ó. Tá certo? Feito isso... Nós vamos pegar mais 5... Ó. 3... 4... 5... Pra quem tá começando também, eu não... Eu indico a não colocar uma linha muito grande, tá? Ó. Tá vendo aqui, ó? No pezinho dela aqui. Você vai colocar a agulha assim e vai subir lá na frente, ó. Sobe lá na frente. Tá vendo? Com a agulha. Lá onde que ficou a primeirinha. Pronto. Feito isso, vocês vão... Ó. Já encaixou, tá vendo? Vamos pegar mais 5. Eu tô mostrando pra vocês só o jeito. Como é que faz 3, 4, 5. Pra ficar certinho. Aí, vem aqui no pezinho aqui, ó. E vai sair lá com a ponta. Lá na frente. Ó. Próximo aqui do... Em cima. Puxou. Ó. Olha só. Ó. Vamos lá. Isso aqui, gente, é prática, tá? 3, 4, 5. Eu tô ensinando vocês só como começar. Vem aqui no pezinho, ó. E vai lá na frente. Ó. Lá na frente. Subiu. A linha... Deixa eu explicar uma coisa aqui pra vocês. A linha não fica na frente aqui, não. A linha fica atrás da agulha. Tá? Segura a sua linha. Pra quem tá começando, não tira uma linha muito grande, não. Pra não embolar em vocês. Tá? Ó. Olha lá. Olha como que vai ficando esse bordado, ó. Eu sempre tive vontade de ensinar isso pra vocês. Que eu também aprendi no... Depois que eu criei meu canal, sabia? Apareceu um anjo na minha vida que me ensinou. Então, eu vou ensinar pra você. Eu vou bordar esse vídeo, gente, em etapas. Tá? Ó. Coloca aqui, ó. No pezinho. E sobe lá na frente. Ó. Onde minha agulha saiu, ó. Ok? Puxou. Ó lá, ó. Viu? Agora, você vai pegar mais cinco. Sempre assim. Tá? Ó. Três, quatro, cinco. E vai. Sobe lá na frente, ó. Esse trabalho. Eu sou simplesmente apaixonada com ele. Ó. Viu? Subiu. Ó lá, ó. Tá vendo? Ó. E aqui, você controla. Aqui na frente. Vai apertando assim. Pra ficar bonitinho. Vou ficar fazendo esse até você... Faz junto comigo. Aí, a partir daqui, dá pra vocês criarem N modelos. Colocou aqui no pezinho. Sobe lá. Na frente. E como que eu bordava antigamente? Viu? Subiu. Tem até vergonha, gente. Ah, mas é assim mesmo. Todo mundo. Ó. Viu? Vai ficando uma maravilha de trabalho. Três, quatro, cinco. Pra quem... Eu tenho as seguidoras das miçanguinhas. E quem tiver querendo se aventurar. Ó. Eu fico aqui só bordando esses... O início vai ser só isso aqui. Vocês vão fazer isso aí comigo, ó. Nós não vamos desenhar nada. A gente vai fazer esse modelinho aqui, ó. Tá vendo? Eu comecei aqui, ó. Tô fazendo essa parte aqui. Tô fazendo bem devagarzinho com vocês. Vou fazer só dez minutinhos. E aí, vocês continuam fazendo. Três, quatro, cinco. Cinco miçanguinhas. Ó. Vem aqui. Coloca aqui no pezinho assim, ó. Dela e sobe. Meu dedo já deu até, ó. Lá na frente. Tá vendo? Vai fazendo junto comigo. Até a terceira miçanguinha, ó. Puxou. Segura assim. Ajeita. Até a terceira miçanguinha ficar aqui na bordinha aqui, ó. Pra ficar assim, ó. Tá? Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Ó. Cinco. Vem aqui embaixoinho e sobe aqui, ó. Puxou. Engachou aqui pra você agir. Tá vendo? Por isso que não pode ser uma linha muito grande, que vai acabar. Se você, gente, deixar a linha, por exemplo, ficar aqui na frente. A hora que você puxar, ela vai fazer assim, ó. Vai encavalar, tá? Então, você volta. Tira o seu bordado. Volta aqui na primeira. Pode folgar aqui, ó. Passa a sua linha sempre na primeira miçanga. Ó. Tá vendo? Puxou. Ó lá, ó. Passa a sua... Ela tem que ficar aqui atrás, essa primeira miçanga aqui, ó. Aí, ó. Olha. Tá? E aí, vocês vão. Vai fazendo. Vocês vão fazer pra mim. Deixa eu fazer só mais uma aqui. Três, quatro, cinco. Essa aqui é a parte um do chinelinho. Vem aqui no pezinho e sobe. Ó. Sobe mais um pouquinho lá na frente, ó. Não pode ficar muito raso, senão ela rasga, tá? Ó. Viu? Subiu. Primeira parte que a gente vai fazer é só... Ó. Viu? Puxou. Controla seu bordado aqui em cima. Aí, nós vamos fazer aqui, ó, quantos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, um, dois, três, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Nós já fizemos esse aqui. Vamos fazer. Nós fizemos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Eu vou fazer mais sete e volto em outro vídeo pra bordar as florzinhas com vocês. Eu vou fazer esse vídeo por parte porque eu vou gravar esse vídeo todinho com vocês. Tá bom? Magnã de Sena do canal Havaianas Bordadas, modelinho infantil bordado, solado bordado em miçanguinha, tá? Essa é a primeira parte. Depois vai ter a parte das... do desenho. Aí eu vou falar essas distâncias todas aqui, ó, que eu fiz que eu... A maior dificuldade que tem é vocês fazerem a distância certinha assim, tá? Aí eu vou voltar no próximo vídeo pra fazer a parte das florzinhas. Tchau, tchau.